Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Márcia Salles, sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou trazer uma resenha muito pedida por vocês. Muita gente falou, Márcia, faz a resenha dessa máscara, quase não tem aqui no YouTube, né? Reclamaram? Pediram? Então agora vocês tomam cinco resenhas ao mesmo tempo. Pois é, já vou logo avisando que essa resenha de hoje é em collab com mais quatro pessoinhas maravilhosas, eu já vou falar pra você. E é sobre essa máscara aqui da Euseve, a Supreme Control 4D, tá? Eu mostrei em outro vídeo que a L'Oreal tá mudando os rótulos da linha Euseve, tá? Essa aqui ainda é da fórmula antiga. Eu não sei se essa vai mudar a fórmula. Se mudar, depois eu achar, eu trago uma resenha atualizada pra vocês. Mas vocês ainda vão encontrar muito dessa embalagem aqui pra comprar, tá? Como eu falei, essa resenha é em collab. Olha só, com Carol Kiyoko, a nossa diva maravilhosa, malemolente. Denison Diamond, meu amigo, divo, lindo, maravilhoso, das coxas grossas. Nath, sim, sim, uma pessoa incrível, divertida. Fui conhecer em São Paulo, quando a gente se reuniu no evento da Left Cosmetics, do lançamento da Carol. Essa linda aqui. Eric, que é do canal Senhores Descolados, ele é especialista em progressiva. Se você tem dúvida de progressiva, nossa, acho que ele já testou várias. Ele testa nas clientes dele, né? Ele, eu não conversava muito com ele, mas eu já acompanhava o canal dele. E eu fui conhecer ele também em São Paulo. E foi assim, ó, bateu na hora. A gente se chama de Irmão Gêmeo, porque a gente é muito parecido. E a gente tem uma pele, que vocês não têm noção. No final do vídeo, eu vou deixar o link de todos eles aqui, pra vocês irem lá, verem a resenha. Aproveita, já se inscrevam no canal. E se você não conhece, aproveita pra dar uma olhadinha nos vídeos e conhecer o trabalho deles, que todos são sensacionais. Cada um tem um tipo de cabelo, tá? Um tem alisamento étnico, outro tem enê, outro tem alisamento normal. Carol não tem alisamento, mas tem descoloração e tinta fantasia. Eu também não tenho alisamento, mas eu tenho descoloração. E são cabelos com texturas diferentes. Então, provavelmente, uma das cinco resenhas vai se encaixar pro seu tipo de cabelo, tá? Então, é isso. Se você tava doida pra saber tudo sobre essa linha aqui, Supreme Control 4D da Euseve, que é da L'Oreal. Aproveita e já se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma dica. E se ao final do vídeo você gostar, deixa seu like. Bora saber logo quais são as promessas dessa máscara aqui? Olha só! A empresa diz que é uma linha que ajuda a domar cabelos volumosos e com frizz. Além disso, nutre. Selas cutículas do fio. Montém um polímero ultramodelador para hidratar profundamente. Deixando os fios modelados com movimento e efeito natural. Ou seja, é domar o cabelo, né? Pra quem tem muito volume, diminuir esse volume. Deixar o cabelo mais alinhado. Essas são as promessas principais. Esse 4D que vem escrito na embalagem é isso aqui. Que é a laje nas quatro dimensões de um cabelo difícil de controlar. Antivolume, antifreeze, antifuse rebeldes e antiefeito armado. Bom, será? Meu cabelo já não é um cabelo que tem muito volume. Mas tem máscara que deixa ele desse tamanho todo foazento, né? Como que será que essa aqui vai dar no meu cabelo? Antes de falar da aplicação, eu quero falar do cheirinho dessa máscara. Olha, uma máscara branca. Eu já tô aqui no terceiro teste com ela. Uma máscara com uma consistência boa. Pra mim, ela tem um fundinho frutado. Um pouquinho cheiro de coco também, sabe? É gostoso. Mas é aquele cheirinho típico da Euseve. Nada demais. Mas é um cheirinho agradável, tá? Hoje eu lavei meu cabelo com o shampoo Hidra Detox da Euseve. Que é um shampoozinho que faz uma limpeza boa no meu cabelo, mas não resseca, né? E em seguida, eu vim com a máscara. Ela é uma máscara branca, com uma textura média. Aquela máscara gostosa de enluvar. Porque ela nem é mole demais e também nem é muito densa. Meu cabelo, por causa do shampoo, lógico, tava com certo embolamento, né? É normal, fica mesmo, por causa do sulfato. Mas quando você começa a aplicar a máscara, essa enluvar, aliás, ela enluva muito bem. Parece que ela derrete no fio. E conforme você vai enluvando esse cabelo, vai massageando, ele vai ficando cada vez mais macio e desmaiado. Ela literalmente desmaia cabelo. Ela também tem uma performance média, tá? É aquela máscara que não some totalmente do fio, mas também não é aquela que espuma e que fica muito saindo do cabelo, tá? Ela também desembaraça muito o cabelo, muito. Muito facilita, muito pentear. E realmente eu não senti necessidade de usar condicionador com ela, porque ela já traz emoliência e condicionamento também, tá? O tempo de ação dela é de 5 minutinhos e foi esse o tempo que eu deixei no meu cabelo, tá? Bom, o cabelo tá bem molhado. Eu acabei de sair do banho, gente. Foi só o tempo de fazer aqui o rebuco na cara, né? Pra não assustar vocês com essa minha cara sem maquiagem. Eu vou esperar aquele tempinho pra ele dar uma secadinha sozinho e volto pra mostrar pra vocês como que o cabelo tá secando ao natural. Voltei pra mostrar pra vocês meu cabelo secando. Gente, eu acho que tem uma hora e meia, tá? Atrás tá molhado, na frente sempre seca primeiro e por aqui vocês já podem ver o que vem de resultado dessa máscara, né? Eu já tô vendo muito alinhamento nesse cabelo. Ó, um cabelinho domado, né? Embora que ele tá molhado, né? Na hora que secar que a gente vai ver. Então agora é o ponto que eu vou bater um secador nele, tá? E volto pra mostrar pra vocês como é que ficou este cabelo. Estou eu aqui de volta pra mostrar pra vocês o resultado dessa máscara aqui. Supreme Control 4D, olha o gás, e o gás passando na porta. Alguém tá precisando de gás? Olha o gás. Da máscara Supreme Control 4D da Eusef, tá? Como eu falei, essa resenha é em collab com Karol Kiyoko, Denison Diamond, Natsince e Eric dos Senhores Descolados, tá? Então cada um tem um cabelo diferente, vamos ver o resultado que deu no cabelo de cada um deles. Bom, primeira coisa, a promessa principal é reduzir volume, né? Deixar o cabelo domado e isso cumpriu bastante. Olha, meu cabelo tá bem domadinho, sem volume algum. Mas se eu mexer um pouquinho, eu acho que ele levanta um pouquinho de fuar, tá vendo? Ó, agora é engraçado porque ele está extremamente pesado, gente. Eu sinto muito peso no meu cabelo, tá? Eu até achei que aqui ficou até um pouquinho meio oleosinho, sabe? Mas ele trouxe bastante peso. Mas mesmo com esse peso, o cabelo tá solto. E se eu mexer bastante, ele acaba armando, tá? E no meu cabelo, olha, eu senti nutrição. Uma nutrição até das boas, porque o peso que ele trouxe pro meu fio foi bem interessante. Hoje é meu terceiro teste com essa máscara e das outras vezes eu senti o mesmo efeito. Então, pra mim, deu uma nutrição. Ó, o cabelo tá com brilho, tá sedoso, tá alinhado. Ai, gente. Olha, eu não tô vendo frizz, não. Vocês estão vendo frizz? Acho que não tem frizz no cabelo. Realmente, assim, a maioria das promessas ele cumpre. O cabelo tá todo viradinho pra dentro, ó. Tá vendo? É sinal que foi também um cabelo que recebeu um bom tratamento, né? Senão, minhas pontinhas ficam assim. Mas o efeito realmente é de domar o volume. Ficou bem pesado, bem alinhado. O cabelo tá bem desembaraçado. Eu não senti necessidade de condicionador, tá? Geralmente, eu não sinto com os produtos da Elcev necessidade de condicionador. A maioria já desembaraça muito bem o meu cabelo, né? E tem a questão do pH, mas eu acho que o pH de condicionador e de máscara dessa linha é praticamente tudo igual, tá, gente? Então, não faz muita diferença. Bom, então, pra mim, realmente deu nutrição, tá? Eu tô curiosa pra saber o que deu no cabelo dos meus amigos. Mas vamos saber o que tem dentro desse potinho? A máscara não é liberada porque ela contém óleo mineral na composição, tá? Por mim, não tenho problema nenhum com isso. Bom, olha só. Os principais ativos, agentes emolientes e condicionantes. Ela contém o óleo de babassu. Ele tem ação emoliente e hidrata sem trazer peso. Bom, eu senti muito peso no meu cabelo. O cabelo tá extremamente pesado. E ele devolve essa hidratação justamente aquela hidratação que é perdida em exposição ao sol e sobre fonte de calor, tá? Além dele trazer essa hidratação de volta, ele protege também contra essas ferramentas, tá? Não tem proteção térmica, mas ele cria uma película que protege o cabelo dessas agressões. Contém a vitamina C, que tem ação antioxidante, e a manteiga de murumuru. No meu cabelo, essa manteiga, geralmente, ela traz uma nutrição incrível e é isso que eu tô sentindo, tá? Olha, aqui diz que ela é altamente hidratante e forma uma barreira de proteção contra ação de agentes externos, tá? Ela também nutre o cabelo, controla volume, diminui frizz, selas cutículas e doa maciez. E é só isso que tem na composição. Pra mim, o que tá em maior escala aí, provavelmente, é a manteiga de murumuru. Talvez por isso trouxe, né, esse peso pro meu cabelo. Tá bem pesadão mesmo o meu cabelo. E eu acho que é isso que ajuda também a domar o fio, né? Que um cabelo, geralmente, hidratação, um cabelo leve, ele arma mais. E com uma nutrição boa, ele traz mais peso, né? Aqui fala muito em hidratação, mas realmente, no meu cabelo, foi total nutrição. Eu paguei em promoção, na internet, R$16,90, ela é um preço muito bom. A máscara vem com 300 gramas e eu gostei bastante do resultado. Eu vou encaixar ela na minha etapa de nutrição. Bom, quanto é o cheiro? Nada, viu? Não perfumo o cabelo, não. Eu não tô sentindo cheiro algum. Se você estava curiosa sobre essa máscara, vocês vão ter aí, como eu falei, 5 resenhas aí. Pra tirar todas as dúvidas, tá? E ver o que resultado deu em cada cabelo. Será que todo mundo sentiu nutrição pesada, que nem eu senti no meu? Pois é, pra vocês verem que como cada cabelo tem uma reação diferente com os mesmos produtos, tá? Cada cabelo tem uma estrutura, cada cabelo tá de um jeito. Sempre pode dar muito diferente os resultados dos produtos, tá? Então, agora eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link de todos eles. Corre lá pro canal deles assistir a resenha. Aproveita e já se inscreve no canal. Deixa recadinho, diz que veio daqui, que eu também vou lá comentar com vocês, tá? Então, é isso, meus amores. Me conte se você já usou essa máscara aqui. Se eu achar a versão nova e tiver mudado a composição, eu trago de novo pra vocês, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho pra não perder nenhuma dica. Beijos no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui.